Sergipe está vivendo um novo tempo na geração de emprego e renda, com programas que ajudam a inserir o jovem no mercado de trabalho, qualificam a mão de obra em geral para as oportunidades que estão sendo criadas e dão mais apoio e visibilidade à nossa economia criativa. Graças a esse trabalho, milhares de sergipanas e sergipanos estão encontrando ou recuperando seus espaços no mercado de trabalho. Esse projeto foi uma colega minha que trabalha no Senac, que é uma amiga que gosta muito do meu trabalho, também já acompanha meu trabalho. E como ela disse, minha filha, essa mulher que luta tanto, então quando aparecer um cursinho eu vou passar para você. E sempre ela tinha me chamado e disse, ah, estou a acontecer alguma coisa, mas dessa vez eu disse, não, eu vou. Eu vou porque tem portas abertas para mil seres que têm uma coisa. E ela me apresentou qualificação de sergip, o curso de ovo de páscoa, e foi aí que começou tudo, minha vida deu a reviravolta. O que a gente mais conversa é que a gente jamais imaginava a gente está onde a gente chegou hoje. Porque é gratificante para a gente, foi o primeiro momento quando a gente entrou aqui para participar de uma pré-incubação em uma bolsa, que a gente também, muitos deles já estavam em outro emprego, como jovem aprendiz, então a gente recebeu a oportunidade de estar recebendo bolsa para trabalhar para a gente mesmo. Foi uma oportunidade incrível. Então a gente é grato, chora quando vê o crachá da gente, mas a oportunidade é gigantesca. O governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, também trabalha com um olhar todo especial para aqueles que só querem uma oportunidade para mostrar que são capazes. Rapaz, se não houvesse, eu nem sei como faria, né? Porque é uma oportunidade de ouro isso que a gente está vivendo aqui. A gente não acha em todo lugar, toda hora não aparece uma oportunidade dessa. Criando um ambiente favorável para a geração e desenvolvimento de negócios, qualificando a mão de obra, inserindo e reinserindo profissionais no mercado de trabalho, o governo, lado a lado com a iniciativa privada e o terceiro setor, está dando uma nova dinâmica no mercado de trabalho sergipano. Inclusive, dando publicidade às vagas de trabalho geradas em nosso estado e encaminhando profissionais para as empresas. Hoje, eu me sinto uma mulher realizada através do Nato. Bato no peito que eu estou empregada. A economia criativa também ganhou destaque nos últimos anos, transformando o talento dos nossos artesãos em lucratividade para eles, com apoio e visibilidade em eventos e festas realizadas pelo governo de Sergipe em todo o estado. Quando o governo veio com essas feiras, ele veio para promover, a gente ficou imensamente satisfeito, a gente ficou muito grato e com certeza está fazendo diferença na nossa vida, na vida do artesão. É assim, apoiando, fortalecendo, qualificando, que o trabalho do governo ajuda a transformar a vida dos sergipanos através do emprego e da renda, levando mais oportunidades e dignidade à nossa gente. E o compromisso é de fazer cada vez mais para que o trabalho siga firme em Sergipe.